E mais de 15 mil trabalhadores saíram da informalidade nos quatro primeiros dias úteis deste ano, graças ao novo teto da Receita Bruta Anual do Empreendedor Individual. A informação é do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. E esse assunto também foi tema do programa Café com a Presidenta. Dilma Rousseff destacou as mudanças do limite de faturamento. Segundo a Presidenta, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas vão ser beneficiadas com a nova regra. Mais empreendedores poderão ter direito aos benefícios do sistema MEI. Agora, o limite de faturamento anual é de 60 mil reais, ou seja, de quem ganha até 5 mil reais por mês. Estamos aumentando o limite de faturamento, que antes era de apenas 36 mil reais ano. Com isso, estamos estimulando o microempreendedor individual a formalizar e a expandir seus negócios. Com a nova regra, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas serão beneficiadas pelo Super Simples. E 1 milhão e 900 mil microempreendedores pelo MEI. Você sabe que as micro e pequenas empresas empregam mais de 9 milhões de trabalhadores no Brasil.